Não pense que eu vou ficar Vivendo no passado Cansei, você nunca vai mudar Sempre tão complicado É o fim do mundo Me acabando num copo de gin Tá tão difícil aceitar que acabou Eu vou viver todos os sonhos Que tirou de mim Tudo que você disse que eu não sou Olha que ironia Tudo que eu tinha Era seu falso amor Vai, vai, siga Num caminho onde eu não tô E agora eu vou Voltei e dessa vez eu vou por cima Sou eu Dona da minha vida Eu mereço ter o que tirou de mim Vou encontrar a saída Porque eu sou Dona da minha vida Admito tantas vezes Me senti inferior a você Mas quanto mais você implora e chora Assim me lembro do meu poder Que paradigma está o que há no Instagram Que eu tô na pista sem pensar no amanhã Ninguém é de ninguém Pra onde vou Quem eu sou só eu sei Olha que ironia Tudo que eu tinha Era seu falso amor Vai, vai, siga Num caminho onde eu não tô E agora eu vou Voltei e dessa vez eu vou por cima Sou eu Dona da minha vida Eu mereço ter o que tirou de mim Vou encontrar a saída E da saída Porque eu sou Dona da minha vida Eu mereço ter o que tirou de mim Vou encontrar a saída Dona da minha vida Porque eu sou Dona da minha vida Ruggi! Voltando ao sucesso! Uh!